Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, estamos começando mais um vídeo pesado na área E dessa vez aqui estamos no Polão 2008 E hoje rapaziada, eu vou falar pra vocês aí mano Um problema aí que está acontecendo no meu Polo É de acelerar sozinho cara Meu carro ele está com uma parte de aceleração com algum defeito E eu vou explicar o que pode ser e eu acho que é isso rapaziada Então rapaziada, vocês que chegou agora no canal Mano, se inscreva aí, ative o sininho, compartilhe o máximo Estamos rumo a 19 mil inscritos, a gente vai bater logo logo se Deus quiser Então, estamos ralando pra bater esse número Então, fortaleça rapaziada E o meu Polo rapaziada, está com um probleminha aqui de Na aceleração cara, está acelerando Cara, está um pouquinho estranho na parte da aceleração do carro Belezinha, vamos Está um pouquinho estranho na parte de aceleração O que está acontecendo? Eu estou vendo que está enroscando rapaziada Muito a aceleração do Polo Tem hora que eu estou com o carro parado e eu acelero Ele fica Sabe? Ele não está naquele ritmo de você acelerar O tanto que você acelera, ele sobe Tipo, você acelera E ele fica caindo O meu Polo, o que está acontecendo? Eu não sei se está com um problema ali no TBI Que esses carros em injeção eletrônica Ele tem do lado do... Do lado ali da injeção eletrônica Ele tem tipo uma peça ali que chama TBI Que às vezes pode estar com algum defeito ali no TBI Alguma molinha, alguma coisa Alguma sujeira, não sei E pode estar ocasionando aí O travamento aí do acionamento de aceleração A hora de voltar, ele está demorando muito para fechar Então eu acho que eu vou ter que estar fazendo uma manutenção aí no TBI O que aconteceu, rapaziada? Meu carro estava assim já há um tempo Mas antes ele estava mais ruim ainda O que estava acontecendo? Eu estava acelerando Nas trocas de marcha, a hora que eu soltava Ele em vez de cair na aceleração Eu vou lá Ele tem que cair na aceleração E caindo e subindo Só que aí ele estava só subindo Em vez de descer, de cortar Estava só subindo Cara, estou... Dei lá, fechou? Em vez de só subir De descer nas cortadas, nas trocas de marcha Ele subia, rapaziada Eu ia lá Sabe, na troca O certo é ele fazer isso aqui Esse movimento aqui de cair nas trocas de marcha O meu, na hora que eu trocava de marcha Ele fazia Acelerava lá em cima, cara Sem eu estar com o pé no acelerador E aí eu fui, comprei um carro 80 Peguei, abri a tampa ali Que fica em cima da injeção eletrônica Tirei E aonde tem aquele papelzinho ali Que abre e fecha ali na injeção Eu peguei o carro 80 E esguichei ali naquela parte, cara Esguichei Esguichei, mandei meu pai acelerar Fui esguichando, esguichando, esguichando Cara, ficou limpo Tirou totalmente a sujeira Que estava ali na parte da injeção Ali no TBI Rancou todo tipo de sujeira, cara Ficou cromadinho Então super vale a pena vocês Investirem em um carro 80 Para estar limpando aquela parte ali Se o seu está sujo Vou mostrar para vocês Eu vou fazer um vídeo Como você limpa Aquela parte ali do TBI Ali da abertura ali do ar Né Que às vezes está sujo ali E aquela borboleta Ela acaba Sabe, a lateral fica pegando na sujeira E ela acaba não fechando muito E aquela parte ali Que dá aceleração no carro Se aquela parte ele tiver com defeito A parte de aceleração do carro Fica imperfeita também Porque aquilo ali faz a parte ali Da aceleração Então Eu fiz isso Esguichei lá Ficou cromadão Ficou limpinho E aí eu vi que melhorou, cara Melhorou pra caramba Tem hora que eu troco de marcha Assim Ele voltou ao normal Só que tem hora Que eu piso no acelerador Com ele parado Por exemplo Aqui o carro está andando Se eu pisar Ele tipo Dá um delay Ele dá um delay Assim Ele acelera sozinho Sem outra operação do acelerador Dá um acelerado Então eu acho que está com algum Defeitinho ali na parte do TBI Alguma molinha Alguma sujeira lá dentro Né Então eu acho que eu vou ter que estar fazendo Alguma manutenção ali Né Pra estar vendo Esse defeito aí Que está tendo No carro Mas não é um problema grave Eu estou andando com o carro normalmente O carro está super normal É mais essa parte, cara Quando eu vou acelerar ali Que eu dou uma acelerada com ele parado Ou no trânsito Alguma coisa Dou uma reladinha No acelerador Ele vai E dá pra ver Que ele está demorando pra fechar Então eu estou com esse defeito aí Eu estou achando que é o TBI O TBI dele está com algum defeitinho Alguma coisinha Alguma molinha Desajustada Não sei o que que é Mas é essa parte de TBI, cara Então eu vou estar O que está fazendo Não vai ter jeito Não vai ter pra onde correr Mas eu falo pra vocês, rapaziada O carro é excelente, mano Não me arrependo aqui, não Excelente carro, mano Então eu vou falar pra vocês, mano Esse carro aqui é top Então ele está com esse negócio aí, cara No TBI E eu vou ter que estar Mandando limpar aí Dar uma regulagem Fazer uma regulagem nele Pra ver se dá uma amenizada, né Uma melhorada Mas vamos ver Vamos ver o que nós faz Sei que a mulher não ia parar, mano Fiquei em choque Você é louco Então é isso, rapaziada Então vamos aí De boa que a gente chega, mano Vai demorar um pouquinho aí Para estar arrumando Vai, mano Vai demorar um pouquinho Mas Porque, mano Falta de tempo também O tempo está muito corrido aí, né Não está dando Não está dando tempo, mano De mexer Mas a gente vai fazer, cara Vai estar fazendo essa limpeza aí Do TBI Vamos ver aí Quanto vai ficar Sobre preços De manutenção Tudo mais Eu vou estar passando tudo pra vocês Sobre preço Quanto que está custando E tudo mais Fique de olho aí no canal, mano Que vai entrar muito vídeo top aí Pra vocês Né Daquele jeito, mano Vamos de boinha Com tranquilidade A gente vai chegando De pouco em pouco O bolzinho Turbaria do cara Está da hora também Então é isso, rapaziada Vamos de boinha E de pouco em pouco A gente vai fazendo Uns projetinhos aí No carro Porque dinheiro está complicado, né Mano Hoje em dia é dinheiro, velho Não dá fácil pra ganhar, não Pra gastar é rapidão, mano Pra ganhar Olha pra vocês Então é um problema aí Que não está me Sabe Não está, tipo Sendo uma desvantagem pra mim Não está me incomodando em nada É mais algumas horas assim Que dá uma incomodada Vocês sabem que Quando você pisca no acelerador Ele não tem aquela Você tem aquele delay De ficar acelerando sozinho E a aceleração Consome bastante combustível, né Então esse é o meu maior Sabe O meu maior medo, assim Que eu Penso em arrumar Porque quanto mais acelerado O carro fica assim Sozinho Sem você estar pisando Até o fundo E o carro dá uma aceleradona Isso aí acaba consumindo Bastante combustível, mano Porque ele não tem a queda Ali na troca de marcha, né Então acaba Sugando Mas eu vou estar mexendo Nessa parte aí, rapaziada Vou estar mexendo Vai ficar top E aí eu passo pra vocês Sobre o quanto ficou Tudo mais Um pouquinho pro que a gente vai fazendo aí É, carro é uma família Eu falo pra vocês, mano Um carro, você é louco Mas é bom, mano Ajuda demais É um carro que não quebra É um carro que me ajuda Em todas as horas É um carro super guerreiro mesmo Então eu não tenho o que reclamar não, mano É um carro que me ajuda demais Então eu vou estar fazendo Super mega compensa Estar fazendo esse projectinho E isso pode acontecer em qualquer carro E isso pode acontecer em qualquer carro de injeção, rapaziada Não é apenas nos Volkswagen, não É em carros em geral Eu falo isso em carros em geral Dependendo da injeção eletrônica aí Aliás Se todos os carros que tiver Essa injeção eletrônica Alguma hora você vai ter Um probleminha aí no TBI, cara Vai ter jeito Mas não é um problema grave, não Isso aí você soluciona E é mais isso, rapaziada Mas a gente vai estar consertando esse defeito aí Que está acontecendo E é isso, mano Não tem pra onde correr Vamos que vamos, rapaziada Deixa muito like Se inscreva aí no canal Ativa o sininho Compartilha o máximo Você vai fortalecer demais, gente Nessa caminhada monstra Aqui no YouTube Então é isso, mano Fortaleça, rapaziada Muito obrigado por tudo E fui mesmo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau